Olá amigos paz e alegria em todos os corações eterno despertar essa é a música que nós vamos apresentar hoje aqui para vocês e tudo começou com o sonho que eu tive ali pelos idos de 2005 eu sonhava que eu estava em algum local não sabia onde é que era direito quando duas crianças se aproximavam de mim um garotinho mais na frente e outra menininha atrás assim como se estivesse se escondendo um pouco atrás dele e esse menininho dizia assim para mim pai quando é que o senhor vai falar para o restante da sua família que nós somos seus filhos e eu olhava assim eu sabia que eles eram meus filhos mas eu falava não vocês têm que ter paciência vocês têm que ter paciência para mim contar para eles que vocês dois também são meus filhos que eu amo também e adoro vocês e quero contar para eles mas tem um pouquinho de paciência e ele falou é pai mas o senhor precisa contar logo e aí tudo bem aquele sonho passou normalmente né não não fiquei impressionado nem lembrava direito até que passado alguns dias ou mês mais ou menos a minha filha é nos comunicou que estava grávida e passado algum tempo nasceu aquele menininho e aquele menininho quando cresceu e ficou daquele tamanho que eu tinha visto no sonho era igualzinho e passado alguns anos a menininha também nasceu muito parecida quando ela atingiu a caridade com a menininha que eu vi no sonho mas voltando um pouco quando ela comunicou que ela estava grávida que era o meu primeiro neto eu comecei a imaginar algumas coisas porque até aquele momento eu talvez embora tivesse estudado a doutrina espírita em questões de como a gente se prepara para nascer mas a gente sempre se liga nós todos nos ligamos muito mais na partida na ida daqui para o plano espiritual como será a chegada no plano espiritual onde é que nós vamos nós vamos para um lugar bom nós vamos para um lugar ruim eu estou fazendo as coisas corretas para ir para um lugar um plano espiritual adequado e a gente pensa da seguinte maneira se nós fizermos tudo correto aqui na vida se nós cumprimos os ensinamentos cristãos com certeza nós iremos para um lugar bom pelo menos um lugar parecido como nós vivemos hoje né porque nós vamos exatamente para um lugar que nós temos sintonia que nós temos afinidade então se eu faço as coisas corretas aqui eu não tenho que me preocupar quando eu for para o plano espiritual eu tenho que me preocupar chegar lá e continuar trabalhando essa preocupação que eu tenho que ter ou essa convicção que eu tenho que ter mas quando nós vamos nascer aí foi nessa época eu comecei a pensar poxa vida e para nascer quais são as preocupações que a gente tem o que que a gente pensa quando nós somos comunicados que nós vamos renascer olha só porque a gente não sabe o que vai acontecer quando nós chegarmos aqui como é que nós vamos ser amparados como é que nós vamos ser recebidos aonde em que família nós vamos até sabemos a família mas como nós vamos ser tratados e a gente sabe que aos poucos né nesse preparo para o reencarne a gente começa a entrar nós numa espécie de esquecimento a mente começa a se apagar as vivências que nós tivemos anteriores que nós lembrávamos começa a abandonar a gente nós começamos a esquecer e nós com certeza temos medo um pouco de medo porque por causa da incerteza que está a nos esperar aqui mas embora isso aconteça no plano espiritual chegam-se muitos incentivos ali os nossos amigos espirituais sempre estão próximos amigos espirituais que lá também estamos espirituais digamos assim estamos vivendo em pé espírito também se aproxima agora conta conosco nós estamos aqui para dar força para você nós estamos aqui para vibrar e para te acompanhar porque até anjos da guarda são destinados para nos acompanhar nesse reencarne então a gente também começa a se sentir é melhor nesse regresso né porque a gente tem ajuda além dos anjos da guarda que teremos aqui que é a nossa família e nós estamos acolhidos pelo amor nessa infância né é para enfrentar essa nova vivência esse amor de pai esse amor de mãe esse amor de família porque é ali que a criança precisa totalmente desse amor para ela crescer com equilíbrio e também na juventude ela precisa muito disso porque ela se prepara para enfrentar uma nova vida para enfrentar uma nova vivência e todo sucesso depende desse começo no lar todo sucesso depende dali um lar bem feito moralizador faz com que a gente cresça se torne adultos homens de bem que é esse o nosso objetivo aqui na terra o jovem aprende desde o começo nesse lar então a respeitar e o adulto aprende o dom também de ensinar depois para os seus descendentes agora meus irmãos o interessante é sabermos sempre que a vida é uma fonte divina e nós temos que aproveitar essa vida ou aproveitar essa vivência que nós estamos aqui nesse momento essa nossa vivência é a vivência mais importante se nós analisarmos poxa que que eu fui em outras vivências isso não é tão importante o importante é o que eu sou nessa vivência porque essa vivência que nós estamos aqui é o acúmulo ou somatório das outras vivências então querendo ou não querendo hoje nós somos melhor do que nós fomos ontem porque nós já temos a experiência das outras vivências então vamos aproveitar essa aqui eu sei todos nós quando chegamos na terra indistintamente chegamos chorando todo nenenzinho quando nasce é necessário que chore faz bem até para a saúde mas ele chega chorando talvez também porque não sabe o que que vem pela frente mas temos que viver uma vida viver uma vida em equilíbrio viver uma vida plena de amor viver uma vida plena de esperança de paz né para nós podermos voltar sorrindo para o plano espiritual com a nossa obrigação cumprida porque nós fazemos parte da vida nós fazemos parte desse eterno despertar dessa eterna idas e vindas necessária para o espírito conseguir progredir e um dia participar do reino angélico que é exatamente o onde nós nos destinamos ir e aí envolvido nesses pensamentos né já tendo o sonho por base envolvido nesses pensamentos e como essa criaturinha estaria pensando lá em regressar para cá foi que nós fomos é inspirados pela espiritualidade a compor uma música para contar mais ou menos o que se passa quando nós estamos vindo para cá e durante o acompanhamento da música claro fomos intuídos e acompanhados para compô-la então é a música eterno despertar Aos poucos começo a sentir a mente como a se apagar momentos Muitos de minhas vivências parecem me abandonar me sinto pequeno e com medo da incerteza me esperar me chegam também incentivos não posso desanimar pois muitas tarefas me aguardam eu tenho que me regressar um anjo será o meu guia em nova vivência enfrentar na infância o amor me acolhe começa mais um despertar preciso de muita harmonia e de equilíbrio no lar pois isso me dará firmeza para a vida enfrentar todo sucesso depende desse começo no lar é lá que o jovem aprende a conviver e respeitar é lá que o adulto pratica o seu dom de ensinar a vida é fonte divina nós temos que aproveitar se um dia eu cheguei chorando sorrindo eu quero voltar pois faço parte da vida desse eterno despertar pois faço parte da vida desse eterno despertar fazemos parte da vida desse eterno despertar sempre como nós já falamos e mais uma vez dizendo que nós fomos pelo desdobramento pelo sonho ter esse sonho com essas criaturas que estavam para voltar aqui para o seio da nossa família isso é uma mediunidade também e a mediunidade de inspiração que foi quando nós estarmos refletindo sobre aquele sonho que tivemos depois de sabermos que a nossa filha daria a luz a criança começamos a refletir foi essa essa inspiração que chegou para fazer a música como se alguém chegasse e falasse vamos contar isso que você está imaginando por uma música e aí durante o desenrolar da música a intuição também sendo acompanhado por um irmão espiritual para a gente conseguir montar a letra e também a melodia e essa música ela faz parte do cd do nosso cd um lugar feliz um lugar feliz que é o nosso terceiro cd o terceiro cd do grupo musical castelã que foi lançado aí no ano de 2005 então essa música é muito interessante muito importante para minha vida que apareceu essas criaturas para acrescentar a mais aí na nossa família um grande abraço a todos vocês paz e alegria em todos os corações e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí